Óbidos vai estar repleta de brilhos, estrelas, luzes, enfeites e outras quimeras que amolduram um quadro de Natal. Vem fazer parte dele. Junte-te aos gnomos, aos bonecos de neve e ao Pai Natal. Vem assistir aos espetáculos, patinar e escorregar na pista e rampas de gelo. Óbidos Vila Natal. De 30 de novembro a 31 de dezembro. Mais info em óbidosvilanatal.pt